Atenção para a imagem, local de confronto da polícia com bandidos, zona rural, próximo ali de São Luís. Veja só a viatura no local, o Pedro Marconi chegando para a gente com a informação, Pedro. Buganz, esse confronto aconteceu entre o distrito de São Luís e a cidade de Araponglas, na zona rural, então, de Londrina. E aí, Buganz, essa história que terminou hoje, ela começou ontem à noite. Cinco bandidos invadiram uma propriedade rural em Arapongas e tocaram o terror. Ameaçaram os moradores, os fizeram de reféns, inclusive uma idosa, e fizeram a limpa também. Roubaram dois carros, celulares, eletroeletrônicos, alianças, outros objetos, e ainda obrigaram os moradores a fazerem transferências bancárias para esses bandidos que depois fugiram. Então, cinco criminosos. E aí, a polícia militar, não só de Arapongas, quanto de toda a região, começou a fazer buscas e aumentar, então, a segurança. A PM, ali em um patrulhamento pelo distrito de São Luís, ficou sabendo da presença desses criminosos, de dois deles.